Ah, 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 analisando emagrecedores. Hoje a gente tá analisando um emagrecedor do mercado. Hoje vamos falar sobre o RedoFind. RedoFind é um potente emagrecedor que promete emagrecer muito, mas muito. É, é isso mesmo. Esse emagrecedor, ele promete emagrecer muito. Só que eu vou fazer uma análise técnica desse produto. Eu quero falar pra você a verdade por trás desse emagrecedor. Se ele realmente emagrece muito, se ele não emagrece o tanto que ele fala, e quais são os benefícios de você estar utilizando, e melhor de tudo, o custo-benefício que você tem ao utilizá-lo, certo? Se ele é caro ou é barato. Então, vamos aqui pra tela do meu computador. Você vai ver comigo agora, nesse exato momento, o que nós temos pra poder mostrar pra você. O melhor. O suco do mercado. A gente já falou de diversos medicamentos aqui, você sabe, né? Você sabe que a gente... Volta aqui pra minha cara. Você sabe que a gente já falou de muita coisa aqui, né? Falamos de várias e várias coisas aqui, mas... Esse Redufine... Esse Redufine, agora, ele é o suco do mercado, certo? Ele apresenta... Vamos ver o que ele tem? Potencializa seu processo de emagrecimento saudável com apenas duas cápsulas. Então, já temos aqui que você toma duas cápsulas por dia. Tomando duas cápsulas por dia, pra quem é o Redufine? Pra quem quer emagrecer, né? Pra quem quer diminuir peso. Então, aqui tem alguns exemplos. 5, 7, 13 quilos. Na compra do kit, você terá acesso a alguns benefícios. E-book de receitas para aumentar sua imunidade. Sobremesa slow carb. Guia de alimentar. Frete grátis pra todo o Brasil. E-book que seca a barriga. Sucos low carbs. Só isso aqui, eu acho que já vale o produto. Só esses kits aqui de e-book, você já consegue emagrecer. O emagrecedor é brinde. É sério. Se você ler e aprender o que tá aqui... Caramba! Você vai ter... Ah, cadê aí? Onde que mostra? O que que tem dentro dessa bagaça? Mais depoimento... Aqui, neném! É isso aqui, neném! Ó, temos espirulina, psyllium, quitosana e cromo. Não fala qual que é a quantidade de cada, não. Redufile, como funciona, bônus, como funciona, garantia, quanto tempo, como devo. Aprovado. Bom, é, aqui não fala em relação às quantidades. Mas, eu vou te falar o seguinte. Espirulina é um excelente suplemento vitamínico que possui níveis de felina, lalina, um aminoácido que dá saciedade e diminui a fome. Então, sim, a espirulina é excelente. É da dosagem de 2 gramas aí, mais ou menos. Eu acredito que esse produto não tem essa dosagem de 2 gramas, mas a espirulina, sim, é um bom ativo pro processo de emagrecimento. Temos o psyllium, uma fibra natural que melhora o trânsito intestinal, dá mais ansiedade, melhora o trânsito, a motilidade do estômago. Então, você vai ter menos fome. A dosagem recomendada é de 500 miligramas a 1 grama. Então, eu acredito que esse também não tem essa quantidade de 1 grama, mas talvez tenha 500 miligramas, 300 miligramas. Ah, aqui chegou meu xodozinho. Eu vou colocar aqui nos cards pra você assistir. Aqui, ó. Aqui, ó. Cardzinho vai estar passando pra você um vídeo onde eu falo sobre a quitosana e o orlistate. Todos esses produtos são inibidores e impedem o seu corpo de absorver gordura. E isso é fantástico, isso é mágico, porque a gente consegue reduzir a ingestão de calorias através da farmacologia, do impedimento do seu corpo de absorver essas calorias. Então, a quitosana é excelente. A donagem recomendada é de 500 miligramas a 1 grama também. Provavelmente esse produto deve ter umas 500 miligramas, eu acredito, eu ponho fé que tenha. Não consigo certificar porque eu não tenho esse produto. Mas ele ajuda sim, ele faz um gelzinho no estômago, impede que o seu corpo absorva gordura e aí vai eliminar a gordura nas fezes. Ah, Júlio, é a gordura do meu abdômen que vai sair nas fezes? Não, é a gordura que você tá comendo. Então, se você não come gordura, não tem gordura pra sair nas fezes, certo? Você ligou? Caiu na atividade? Isso aí. Cromo. Colinato de cromo, ele aumenta a saciedade, diminui o desejo de comer doces. Quando você está com uma carência de cromo, você tem a vontade de comer doce. É natural. Opa, nossa, tô descendo aqui. Quando você tá com vontade, vontade, vontade de comer doce, ou pode ser comportamental, ou pode ser deficiência de cromo. Então, suplementou o cromo, a vontade de doce, ó, fica tranquila. É isso aí. Então, eu expliquei em relação aos quatro ativos que esse produto tem. Ele é sim um produto bacana. Vamos ver aqui em relação ao valor. Comprou um, R$127. Você vai ganhar um pote, e-book e app exclusivo. Show, hein? Três potes, R$177. A vista, que isso, gente? Você vai comprar três pote por R$177? Tá de graça. Rapaz, isso tá certo? Deixa eu clicar aqui. Isso aqui tá certo mesmo? Não é, menino? Você pode pagar em 12 vezes de R$17? Mas não divide em 12 vezes, não, porque você vai precisar comprar de novo. Três vezes de R$72. Meu amigo, compensa. Compensa, e eu vou te falar o motivo específico. Porque vem e-book, vem app, certo? Então, vem um conjunto de coisas que você pode estar utilizando pra poder conseguir emagrecer. Se você tiver um pouquinho mais de consciência, mais de experiência, você pode comprar oito potes, parcelar em oito vezes, e ter oito meses de emagrecimento. Com o app, com a dieta, caramba! Ó, se você adquirir esse produto, me conta. Vai lá no meu Instagram, juliotheodoro.farm. Fala. Julio, eu adquiri o Redo Fine através da sua recomendação. Eu vou deixar o link aqui embaixo, e eu vou te dar um bônus de presente. Certo? Esse bônus de presente é uma consultoria comigo de 15 minutos de eu tirando todas as suas dúvidas. Então, mas isso só vai valer se você for lá no meu Instagram e me contar. Certo? Comprou? Foi lá no meu Instagram, doutor juliotheodoro, avisou que comprou, eu vou te dar essa consultoria. Beleza? Mas também eu vou limitar, certo? Vai ser só pras primeiras 10 pessoas que fizer isso. Porque senão depois desse vídeo vira uma loucura e eu não dou conta de cumprir o que eu falei. Mas eu vou cumprir pras primeiras 10 pessoas que adquirirem esse produto. Tem fé comigo. Bora lá. É, é isso. É sim um bom produto. Vale a pena. O Redofine não é um produto que te sacaneia. Não é um produto que é caro demais. Porque se você pegar esses produtos e for numa farmácia de manipulação, vai ficar mais ou menos esse valor. Só que aí, qual que é o grande X da questão e por que esse produto me encantou? Porque ele tem e-book e ele tem app de acompanhamento. Então ele te dá todo um suporte no seu processo de emagrecimento. Os medicamentos são bons? Sim, são bons. Mas todo medicamento ele é paliativo, ele é associativo, ele é um recurso terapêutico que vai ajudar e não ser a solução principal. E é isso aí que é a promessa desse produto. Então por isso que eu gostei bastante dele. Assiste o vídeo aonde eu falo sobre a quitosana, aonde eu falo sobre a desodalina. Eu vou colocar aqui nos cards alguns outros vídeos pra você ter esse conhecimento, ter essa noção sobre os emagrecedores que podem te auxiliar no seu processo de emagrecimento. Um grande abraço. Se você gostou dessa análise, se você gostou desse vídeo, deixa eu saber. Deixa aqui nos comentários. Mas só se você for inscrito. Se você não for inscrito, sai fora, que eu não quero nem papo com você. Porque você não ajuda esse canal, não. Então falou. Até mais. Segue em paz. E se você gostou e é inscrito, aí vem comigo. Vem comigo, vai lá pro meu Instagram, me manda uma mensagenzinha, porque aí eu tô aqui pra poder te ajudar. Eu ajudo quem me ajuda. Tchau, tchau. Tchau.